Easy, Easy, EasyZip Como abrir arquivos 7z protegidos por senha? Vá para EasyZip.com e clique em Descompactar e selecione a extensão de arquivo correta que deseja abrir. Clique em Selecionar Arquivo Zip para extrair para abrir o seletor de arquivos ou arraste e solte o arquivo 7z diretamente no painel Descompactação de Arquivos. Isso lhe dará uma solicitação de senha. Digite a senha correta e clique em Definir Senha. Uma vez feito isso, ele iniciará a extração do arquivo e listará o conteúdo do arquivo 7z quando concluído. Clique em Salvar nos arquivos individuais para salvá-los em sua unidade local. É tão fácil! Espero que ajude! Clique no logo e assine. Significaria muito para nós!